Deixo-me aproveitar para elogiar esta iniciativa da Palops TV, eu acho que nós estamos a precisar muito, sobretudo aqui no Norte, faz mais frio de termos aí uma ligação mais próxima entre todos os lusófonos, e sobretudo por sempre tão diversos, por ser gente de tantas proveniências, e não deixaria de passar este momento sem desde logo apoiar e incentivar a vossa iniciativa, e eu espero que esta iniciativa comece a ter uma grande divulgação da comunidade portuguesa, não só em português, mas em todos os lusófonos, que é muito importante a gente unir-se à volta desta causa.